A minha vida começou na Veja em 86, quando eu dei uma entrevista, sessão Ponto de Vista. Eu fui punido administrativamente com 15 dias naquela época. Era se valeu a pena ou não valeu. Achei que o que eu falei estava certo. Obviamente, como militar da Ativa, eu não podia falar a Veja. A minha vida começou lá. E vira-meja, a Veja volta à minha vida. Hoje, se me permite aqui fazer uma propaganda da Veja aqui, eu acho que é uma entrevista que saiu o que eu falei realmente, nada aqui foi deturpado. E a gente fica feliz com essa imprensa quando ela realmente não se aproveita de uma frase isolada tua numa entrevista que durou aproximadamente uma hora e meia para fazer aqui da sua versão ou fazer a sua crítica a quem quer que seja. Então, agradeço a Veja, peço ao pessoal que leia. A entrevista não está muito longa, não. Vale a pena. e me deram a oportunidade de expressar o meu ponto de vista e muita coisa que vem acontecendo comigo. Obviamente, muito mais coisa eu teria que falar. Muitas coisas eu falei, mas não tenho espaço para botar tudo aqui. E a gente vai discutindo, vai conversando.